No primeiro levantamento, nós constatamos que o preço médio dos ovos de chocolate de 500 gramas é de R$ 27,33. A diferença nos preços chega a R$ 32 de um supermercado para o outro. Já o quilo do bacalhau, o preço médio é de R$ 27. A diferença nos preços chega a R$ 8. No levantamento, nós pesquisamos apenas os preços mais baratos de cada loja, não levando em consideração a marca do produto. R$ 28.